Mas quando você fala, Diego, que é o maior do Brasil em números associados e que vai virar o maior clube de tiro da América Latina, você fala com que certeza, o que você tem para contar para a gente? Qual hoje, atualmente? A gente vai começar de trás para frente, ver essa história aqui. Hoje, qual é o tamanho da estrutura do clube de tiro do Agreste? Conta aí para a gente. O CTA está situado na cidade de Caruaru, são três prédios, são 130 funcionários, mais de 6 mil atiradores esportivos, que nós chamamos de CACs, são atiradores, caçadores, colecionadores. Então, realmente é uma mega estrutura. Nós vendemos também armas, é uma maior lojista hoje do Brasil, varejista de armas. Ao longo dessa jornada, foram mais de 12 mil armas de fogo vendidas em nossa estrutura. Então, segundo o próprio Exército Brasileiro, o DFPC, em número de filiados, nós somos os maiores hoje do Brasil. Você falou que vendeu 12 mil armas, isso em quanto tempo? Isso. Nós temos uma loja, que é a loja Shopping do Atirador. Essa loja Shopping do Atirador tem atividade mais ou menos dois anos. Então, esses dois anos, nós comercializamos mais de 12 mil armas. São 12 mil armas nas mãos do cidadão de bem, que possibilita realmente que desenvolva o esporte do tiro e também a defesa pessoal, a legítima defesa. Então, vamos lá.